A CIDADE NO BRASIL Olá, aqui quem fala é o Tigre de novo. Como vocês têm acompanhado, assumi de vez a narração do canal Tapa Olho Azul, pois o Fabiano Metal está muito ocupado com o canal dele, o Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar jogando um pouco de Adote Me no Roblox enquanto conto um pouco mais da história do livro Cloders, Meire e Pop e Além da Nuvem, de Fabiano Oliveira, e disponível no Clube de Autores e no site da Amazon. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Vamos lá! Continuando o capítulo 6, Uma Lembrança do Futuro, Jogos, Livros e Vida Digital. Passado mais um tempo de nós dois conversando na livraria, algo inusitado acontece, algumas pessoas parecem que me reconhecem e então alguns murmúrios começam. É ela, é Meire e Pop. É ela sim. Está certo mesmo. Meire Pop. Finalmente uma menina de uns 13 anos veio até nós. Oi, você é mesmo a Meire, do blog da Meire e Pop? Sim, sou eu. Como você soube que eu estava aqui? Nunca coloquei nenhuma foto minha no blog e em redes sociais apareço muito pouco e não uso o sobrenome Pop, evidentemente, mas sim o verdadeiro, Lourenço. Então como ela ou qualquer um poderia ter me reconhecido? Está no seu blog. Veja, ela me mostrou um tablet simples em que o navegador de internet estava aberto em meu blog e numa postagem bem curta dizia. Eu agora estou na livraria X folheando livros de ficção e fantasia. Era muito estranho, pois não lembrava de ter escrito aquela mensagem. E pelo horário da postagem da mesma seria impossível ter sido eu, pois, de fato, estava na livraria X folheando livros de ficção e fantasia. Não teria como estar postando tal coisa no blog. Meus olhos transbordaram preocupação e medo. Leandro também achou estranho e notou a minha expressão mudando. A menina ainda falou comigo rapidamente. Adoro o que você escreve. Nós estamos vivendo aquilo mesmo, todos os dias. Ora, obrigada. Continue lendo que vou continuar escrevendo. Leandro começou a me puxar para fora de sessão. Reparava que havia muitos olhares sobre nós, em mim principalmente. A garota se foi e comecei a pensar em como e quem poderia ter feito aquela postagem em meu blog. Caminhávamos com as mãos dados, pois Leandro ainda meio que me puxava, em direção à saída da livraria quando uma voz de homem chamou por Leandro. Viramos-nos em direção da voz e vimos um senhor perto dos cinquenta anos, alto, magro, de barba e cabelos grisalhos, usando calça jeans e camiseta vermelha lisa. Ele andou em nossa direção calmamente. E aí rapaz? O que está fazendo por aqui? Ah, Professor Mello. A gente estava vendo uns livros na sessão de ficção científica e fantasia. É, ó. As vanguardas do hiperrealismo. Ele abaixa o livro que estava nas mãos e dá um sorriso de contemplação do nada. Mer, esse é o professor de história que falei com você há pouco. Estendi a mão para cumprimentá-lo. Ele apertou minha mão tempo até demais e me olhou profundamente, como se visse através de mim. É um prazer minha jovem. Então Leandro falava de mim? Não especificamente, mas sobre algo que o senhor parece que ensinou em sala para ele. Finalmente soltou minha mão. Leandro ainda olhava em volta, pois ainda estava sendo visada por algumas pessoas. Sabe, quando se dedica tanto tempo ao que faço, não dá para separar muito a personalidade do trabalho. Que coincidência, Professor Mello, encontrar o senhor aqui bem na hora que falava com Meire sobre o senhor. Será coincidência, meu caro Leandro, ou uma providencial falha trágica para que pudesse finalmente conhecer a menina que tem sido o farol da juventude atualmente? Olhei com surpresa para o professor de Leandro e começava a me incomodar. Com o modo como ele me olhava. Não era como esses velhos nojentos que olham para nós como se fossemos objetos de suas fantasias pervertidas. A internet está cheia dessas histórias. Era como se ele soubesse de algo sobre mim que eu mesma desconhecia. O senhor conhece o blog da Meire, professor? Claro, Leandro. Quem não conhece Meire Pop nessa cidade? A propósito, você escreve muito bem para a sua idade, minha jovem. As pessoas de sua geração parecem que perderam o hábito de se preocupar com a escrita correta em favor da pressa. O que não é seu caso. Muito do seu sucesso eu crédito a essa sua atenção à escrita. Clara, concisa e correta. Tem respeito pelo leitor. Nossa! Abregada, professor. Acho que tive muita influência de meus pais e professores. Ai, alguém que reconhece nosso valor. Isso quase vale em compensação de nossos salários miseráveis. Houve um riso meio triste por parte de nós três, pois havia verdade e também muito ressentimento na sua fala. Leandro voltou a falar para me alertar. Professor, nós temos que ir, pois algumas pessoas parecem que reconheceram a Meire e ela não está se sentindo muito confortável com isso. A celebridade é um fardo, meus caros. Mas quem a alcança parece que não quer largar por nada. Por isso esse lixo de cultura pop e literatura de celebridades feste da internet tomando conta das prateleiras, mentes e corações de todo o mundo. Nem todo o mundo, professor Melo. Emendiai. Rapidamente. Claro, minha jovem. Alguns terão salvação. Estranha escolha de palavras, usando o futuro. Mas não havia tempo para pensar naquilo. Despedimos-nos do professor e saímos da livraria. Alguns olhares curiosos ainda nos acompanharam, mas se desvaneceram, exceto o do professor. Que notei ter ficado nos olhando de dentro da livraria até desaparecermos pela escada rolante. Nota, já imaginam que esse encontro com o professor Melo vai ter um significado todo especial depois, né? Isso mesmo. Chegando mais tarde em casa, fui olhar no meu blog e lá estava a postagem sobre minha presença na livraria. Não tive dúvidas, estava tendo meu blog hackeado. Mudei a senha de acesso e fiz uma verificação para ver se não tinha mais nada de suspeito acontecendo na minha vida digital. No primeiro momento o resto do blog parecia normal. Não tinha tido tempo ainda de fazer uma crítica do filme Masi Huners, mas algumas pessoas já estavam comentando o filme antecipadamente. Muitos que me acompanhavam sabiam da temática recorrente e já se dispunham a construir uma rede de críticas e comentários sobre tudo que tinha ligação com o tema. A amplitude e importância disso seria logo revelada. Nas minhas redes sociais houve um pico de postagens e compartilhamentos a respeito de minha passagem na livraria X do shopping mais cedo. Tinha até algumas fotos de longe, tiradas de celulares, me mostrando ao lado de Leandro e do professor Melo. Por um instante pensei que minha rápida aparição e reconhecimento tinham sido um mero acidente, uma coincidência que testaria minha capacidade de ser exposta em público apesar de ser uma pessoa tímida e reservada. Ter alguma notoriedade na minha escola, por exemplo, é uma coisa. Acho que mexe um pouco com as íntimas vontades negadas de se ser popular em meio a populares dentro do jogo de popularidade jogado no ambiente escolar de quase todo jovem ocidental. Mas ser reconhecida publicamente como uma espécie de celebridade, como aquelas que publicaram alguns dos livros que vimos, era algo completamente diferente. Mexeu muito comigo aquela situação inusitada. Já tinha sido o suficiente para mim o namoro com Marcos, que havia me elevado de categoria na escola, pois desde que ele me abordou dizendo que era fã do meu blog as coisas nunca mais tinham sido as mesmas para mim. Mas enfim ser abordada para uma outra adolescente num local público era algo diferente de tudo que havia imaginado para mim quando comecei a escrever meu blog. E além disso, a invasão no mesmo com a postagem que deu origem a tudo aquilo demonstrava o quanto não estava de fato no controle da situação. Mas quem estava no controle afinal? Após concluir a pesquisa em minhas redes sociais, deletando umas poucas coisas que achei inadequadas, fiz também uma busca orgânica pelo meu nome na internet. Tive o cuidado de colocar não só meu nome de blogueira, mas também meu nome real. Apareceram muitas citações e links. Era uma teia digital incrível, construída sob a influência do discurso e da época dos excessos de exposição. A nuvem estava repleta de meire pop. Fui surpreendida com uma série de textos, vídeos, imagens e áudios que repercutiam tanto positivamente quanto negativamente várias de minhas críticas e afirmações no meu blog. Acompanhando apenas o blog e redes sociais de vez em quando sabia que muita gente comentava o que eu escrevia, nem sempre de forma muito lisonjeira, é uma das consequências da notoriedade, mas não imaginava o quanto tudo aquilo havia se amplificado na nuvem. Clouders de várias partes do mundo estavam usando de muitos dos meus textos, partes deles na verdade, para construir suas próprias afirmações sobre a luta contra a opressão. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Espero que tenham gostado da história e continuem acompanhando. Até o próximo vídeo. O capítulo 4 é a evolução, o universo, a vida e a calma, a obsessão, a busca de suas origens, a formação da terra, a vida e a evolução, a sensação de homem, a evolução cultural e a formação de vida. Bom, esse é o capítulo meio histórico para ele, a obsessão humana, a busca de seus orgulhos. Então, é, busca a sua saúde, a cultura, a sociedade. E essas origens podem ser diversas, né? A libertação mítica, a capacidade científica, quase permitem, aprendem a esse desejo humano de responder a uma técnica sobre a dificultadinha. Aí tem alguns exemplos aqui de uma sociedade, né? Nós temos busca, mas há, só havia uma vacina e vive isso, né? Nós temos mulheres e filhos e filhos, nem o marido e a nossa geração. Música Música Se inscreva no canal.